Como é que é, véi? Na boa, bro! Ei, Tio Novo, tá aqui na zona? Ei, acabou de virar ali na esquina, ei, Tio Acabaram aqueles vizinhos, Shang, bro Que? Dão da Laura? Ei, maninga, sai bem, meu barulho Não dá pra louvar a maninga ali, pô Ei, contos aqui na zona, eu falava tipo, Tio Minha cunhoca aquele caturzinho ali, tudo mais Mas é, a vida disse que ganha no tentáculo Pra arrumar cabeça, tipo o Alden Ei, o gajo que era Shang, gai de ti, bro Ei, Tio, mas o que aconteceu, o gajo? Você veio a gastar de bagunça pra dar o encontro Esse daí do inferno, gai Broca, ele levou a mala dentro de ti, mano Ei, Tio E a pita deu sendo, deu de ser bloqueada com a bofe ali, mano Ei, Tio Ei, Tio, a cena tá mané em rádio Olho na esquina, tardeiro, mano Vem plegue com o conde sobre isso Muitos falavam pra ela E ela não queria ouvir Muitos falavam pra ela Que o Manuel não é homem pra ti Muitos falavam pra ela E ela não queria ouvir E ela não queria ouvir Muitos falavam pra ela Que o V Black Que é homem pra ti E eu dizia Oh, E ela preferiu o sangue Uh, Por dinheiro escolheu o Manuel Isso me doou bastante Porque eu sabia que o dinheiro do sangue não é dele Isso me doou bastante Porque eu sabia que o dinheiro do sangue não é dele É o dinheiro do povo É o dinheiro do povo E agora me diz quem vai apagar o teu ginásio, baby, quem vai apagar esse teu fogo, baby, quem vai? Se ele te deixa sozinha E eu dizia vou casar O que quiser vou tentar dar Não tenho dinheiro, mas tenho muito amor pra te dar E eu dizia vou casar O que quiser vou tentar dar Não tenho dinheiro, mas tenho muito amor pra te dar E ela preferiu o sangue Por dinheiro escolheu o Manuel E ela preferiu o sangue Por dinheiro escolheu o Manuel Isso me doou bastante Porque eu sabia que o dinheiro do sangue não é dele Oh yeah Isso me doou bastante Porque eu sabia que o dinheiro do sangue não é dele É o dinheiro do povo É o dinheiro do povo É o dinheiro do povo E também E então Até a próxima Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí